Bom dia pessoal, um abraço a todos, obrigado pela sua participação nas redes sociais. Nesse momento eu estou aqui presente no município de Barcarena, próximo de Belém. Um município que tem um perfil econômico muito próprio e estratégico para o nosso estado. Barcarena está o porto de Vila do Conde, o porto mais importante do Brasil, na região norte, e o porto mais próximo da América, da Europa e pelo canal do Panamá para chegar na Ásia. E aqui a cada instante se consolida um parque industrial, a verticalização da produção e a carência de mão de obra de qualidade para aproveitar a mão de obra local é absolutamente estratégica. E eu vim aqui, neste ambiente, que era para ser a escola tecnológica de Barcarena. Essas obras começaram há cerca de nove anos atrás. Lamentavelmente, o governo passado abandonou a educação no nosso estado e essa escola é um retrato deste abandono. Estou aqui ao lado do prefeito Vilaça, prefeito de Barcarena. Vocês podem perceber a situação que nós estamos encontrando na escola. Eu queria pedir que vocês viessem conosco para que você possa ver a realidade da educação no nosso estado e, particularmente, a realidade dessa escola que seria, quando foi pensada, a oportunidade para formar crianças, formar principalmente jovens para que pudessem ser aproveitados no mercado de trabalho. Passados nove anos, de acordo com os números apresentados pela Secretaria de Educação, essa obra está com mais de 85% paga. Porém, olhem a realidade que nós estamos vendo aqui de absoluto abandono desta escola. O que seria a formação, a qualificação profissional para que os nossos jovens, ao invés de ir para as drogas, ao invés de ir para a violência, pudessem estar aqui se formando e se preparando para serem aproveitados no mercado de trabalho, fruto do abandono do governo anterior, esta é a realidade, este é o retrato da mal utilização dos recursos públicos, do abandono com a educação, da falta de responsabilidade com a nossa juventude, com o nosso estado. Esta obra, inclusive, teve financiamento do governo federal, e não é apenas esta. Em breves, a situação é semelhante. Em Parauapebas, também, nós temos recursos utilizados de maneira indevida para escolas semelhantes, é o mesmo pacote. Temos municípios como Santana do Araguaia, lá no extremo sul do estado, que também é esta a realidade. Já orientei a Secretaria de Educação, primeiro, para transferir a responsabilidade desta obra para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Formação e Educação Técnica Profissionalizante. Mas, além disto, fazer auditoria para que isto possa ser esclarecido e possa ser responsabilizado a mal utilização. Não é possível que recursos públicos sejam utilizados desta forma, como nós estamos vendo aqui no município de Barcarena. Além disto, já orientei que possa ser verificada a situação do contrato com a empresa vencedora, já que, na véspera da eleição, na semana da eleição, colocaram uma placa aqui para tentar enganar a população de Barcarena. Nós não vamos fazer este tipo de prática. Nós vamos auditar aquilo que já foi gasto, nós vamos responsabilizar quem deu causa para este absurdo, e, além disto, avançar para que a obra possa ser concluída e que nós possamos, o mais rápido possível, entregar para a população de Barcarena, para a população do Baixo Tocantins, para o nosso Estado, este equipamento, para formar mão de obra, para que, através da educação, nós possamos dar oportunidade para os nossos jovens e que os nossos jovens tenham um horizonte, que não seja o das drogas e da violência, mas sejam o do ensino, o da educação, da qualificação, o do emprego e da vitória na vida. Um abraço a todos.